Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma noite de audições às cegas do The Voice Brasil 2019, onde tivemos inúmeras apresentações e candidatos que realmente deram um show de cair o queixo. Vou mostrar aqui a vocês neste vídeo as melhores apresentações da noite de ontem e os destaques, tá bom? Portanto, se você quer ficar por dentro, já deixa o gostei aí no vídeo e se inscreva no canal. Agora chega de enrolação e vamos à notícia. Na noite de ontem, dia 8 de agosto, aconteceu a quarta noite de audições às cegas do The Voice e os participantes deram um verdadeiro show e encantaram os técnicos que ficaram de boca aberta. A primeira grande apresentação da noite foi do carioca de Petrópolis, Rick Oliveira, que cantou a música do rei do pop, Michael Jackson. Rick conseguiu que todos os técnicos virassem a cadeira para ele e escolheu entrar para o time de Lulu Santos. Sem dúvida nenhuma, pessoal, o Rick vai chegar longe nessa edição, pois realmente ele foi um dos melhores desde quando o reality começou. Outro grande destaque da noite de ontem foi a Samara Alves, que foi a quarta a se apresentar. Ela que é baiana e cantou a música internacional do cantor Sam Smith. E todos os jurados viraram as cadeiras também, porém, ela escolheu entrar para o time da Ivete. Outra participante que empolgou toda a plateia e os jurados foi a roqueira Catarina Rosa, que entrou no palco cantando uma música da banda inglesa Queen. Ela conseguiu conquistar uma vaguinha no time da Ivete também. Aí foi a vez do participante Eli, que na minha opinião, pessoal, foi o grande destaque da noite, junto com o Rick. Ele foi bastante ousado e cantou a música Essa Mina é Louca, da Anitta, e animou todo mundo que ouviu. Ele que conseguiu beliscar uma vaguinha no time de Lulu Santos. E a última a se apresentar na noite foi a Karine Heine, que cantou a música Dona de Mim. E no finalzinho, pessoal, a Isa decidiu virar a cadeira para ela e ela beliscou uma vaga ali. E assim se encerrou a quarta noite de audições às cegas do The Voice Brasil. Esses foram os destaques, pessoal. E aí, vocês gostaram? Quem foi que você mais gostou? Comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. Valeu e fui! Valeu e fui!